A TV Vai Leão está completando um ano. Durante esse período, centenas de vídeos foram publicados e o canal teve mais de 130 mil visualizações. É um dos canais de clube do interior paulista com maior expressão. Muita gente passou por aqui. A TV Vai Leão foi feita para você, torcedor. Se inscreve no canal e fique por dentro de tudo o que acontece com o Leão da Paulista. Afinal, o paulistão está chegando e o Limeirão nos espera.